Para de ver campeão, para de ver campeão Fala Vascaíno, fala Vascaína Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite Um casaca no seu coração E finalmente parece que as coisas estão indo no Vasco da Gama É dia agitado, dia quente Com apresentações no CT Moacir Barrosa Negociações com atletas de nome É isso que eu quero Sendo sacramentadas E a gente vai falar sobre o dia de despedida hoje Teve jogador deixando o clube de regatas Vasco da Gama Eu peço a você, encarecidamente Você que não é inscrito Para se inscrever no nosso canal Os comentários estão aí para que você possa inserir a sua crítica Faça a sua crítica construtiva Deixe o seu like ou o seu dislike Ativem o sininho E bora aí para o vídeo, certo? Primeiramente, pedi a permissão aqui para vocês Para parabenizar aí os dois garotos aí Do Vasco da Gama Tanto o André Santos como o Marlon Gomes aí Ambos foram convocados aí Para o Sul-Americano, o Sub-20 Vão ser os representantes do Vasco da Gama Na seleção brasileira E olha, parabéns aí Mais do que merecida aí Essa convocação feita aí pelo Ramon Melízes Bom, novidades com relação ao dia do Vasco da Gama Hoje foi o primeiro dia aí de trabalho Do Maurício Barbieri e do Abel Braga Isso mesmo Eles posaram aí com fotos Com a camisa do Vasco da Gama A gente vai colocar aqui para vocês Deixa eu colocar aqui certinho Para que vocês possam tomar conhecimento, certo? Então deixa eu só chegar um pouquinho para cá A gente está se ajeitando aqui ainda Então vamos colocar aqui para a galera ver Pronto, aí O Abel Braga mais o Maurício Barbieri Posaram hoje com a camisa do Vasco Vocês devem estar se perguntando Por que da camisa 23? Camisa 23 faz alusão aí Ao ano de 2023 A gente estima a sorte aí E tanto para o Abel Braga nesse novo capítulo da carreira dele Assim como o Maurício Barbieri Não era o meu treinador favorito, certo? Mas uma vez que foi contratado a torcida do Vasco Precisa abraçá-lo aí Que Deus capacite os dois dando sabedoria Para desenvolver um bom trabalho aí no Vasco da Gama Neste ano E é o seguinte, né? Hoje, né? Além desse kit aí com a camisa do Vasco da Gama Eles foram apresentados aí Aos membros da comissão técnica permanente do Vasco da Gama E aos funcionários, né? O Abel já conhece a estrutura do CT Moacir Barbosa Mas o Maurício Barbieri foi apresentado aí A essa estrutura Bem, meus amigos Hoje, dia de despedida aí De jogador do Vasco da Gama Após ser confirmada aí a saída de Juninho Mostra o seu potencial para o Orlando City Vai jogar no time B do Orlando Vai emprestado com contrato de um ano E a despedida aí do Yuri Lara Para o futebol japonês Hoje a gente tomou conhecimento Que o Batman, o Thiago Rodrigues, né? Não vai permanecer no Vasco da Gama O Thiago Rodrigues tinha outras propostas aí Melhores do que a do Vasco da Gama O Vasco não quis acrescentar Nenhum centavo a mais aí Ele que tinha uma cláusula de contrato aí automática E hoje as partes aí romperam o vínculo Boa sorte aí para o Thiago Bom, situação do Nenê segue indefinida, hein, pessoal? O Paulo Brax teve uma reunião ontem com o Nenê E está aguardando aí uma resposta para o Nenê Há um grande impasse, né? Pelo seguinte O Nenê quer um contrato até o final do ano Mas o Paulo Brax aí assinou com a possibilidade De um contrato até o final do campeonato estadual Agora a gente vai falar sobre a situação aí de reforços, né? Situação aí de goleiro aí no Vasco da Gama Hoje ganhou muita ênfase após a saída Aí do Thiago Rodrigues O Vasco com muita força aí para cima Do goleiro do Zenit, o Vasco Que é o Ivan, né? O favorito para ser o camisa 1 do Vasco da Gama Uma negociação que não é fácil Porque o Ivan está lá no Zenit Com o contrato até junho Mas é um jogador que pertence aí ao Corinthians, né? Está emprestado lá ao Zenit Vamos ver como que essa situação fica Se o Vasco conseguir trazer Seria uma aquisição fantástica Assim como jogadores estrangeiros aí Sendo especulados no Vasco da Gama O goleiro Rodrigo Rei, né? Do Gimásia, né? O Vasco está interessado nesse goleiro Esse goleiro aí que teve participações muito boas, né? No futebol grego Jogando pelo Paok Também no México Jogando pelo Pachuca, né? Mas dois jogadores Ganharam ênfase no dia de hoje aí Sendo muito comentado lá na Argentina Que é o Facundo Pisc O Vasco parece que oficializou uma proposta Para o meio esquerdo do Arsenal de Salandir Que tem números fantásticos aí Como o Diego Valoês, certo? Lá do Talegs Inclusive está confirmadíssimo aí Pelo presidente aí do Talegs A proposta do Clube de Regatas Vasco da Gama Bom, o seguinte Vocês sabem aí que a negociação com o Patrick de Luca Está muito próxima de ser sacramentada Mas hoje a gente teve mais um capítulo aí E o pessoal debochou muito Quando eu falei sobre a situação do jogador Cuejá Né? Perico Tico não falha, né? A gente tem pessoas dentro do Vasco da Gama Que gostam da gente E hoje veio a informação O Vasco tem interesse no Cuejá A gente sabe que o Andrei está se despedindo aí Do Vasco da Gama Em janeiro Um jogador aí Está praticamente com a venda selada E o Cuejá seria aí um substituto A altura aí para o Andrei Santos Então a gente vai colocar aqui a matéria Porque é muito importante A gente trazer para o torcedor do Vasco Porque quando a jornalista que fala As pessoas não debocham A gente já deu essa notícia 15 dias atrás Certo? Notícia que vem hoje Que a gente deu em primeira mão aqui Volante colombiano Gustavo Cuejá Eis o Rubu E hoje no Au e Lau Estaria no radar do Vasco da Gama O Paulo Brax tem interesse sim Neste atleta Já falei isso há 15 dias atrás Hoje o jornalista confirmou aí Agora quem sabe aí A torcida do Vasco aí Não fica aí É É Um pouco mais crente Com relação As situações que Está acontecendo no nosso clube E pessoal Ainda sobre a situação aí De negociações Envolvendo aí o Vasco da Gama O Vasco hoje Está fazendo aí uma reunião Para obter os três jogadores Para obter os três jogadores aí Do Atlético Paranaense Mas a negociação aí Mas a negociação aí com o Bisoli Está muito próxima do acerto Como também do jogador Kelvin Kelvin certo O Pedro Raul aí Muito próximo também De ser anunciado como reforço Do Vasco da Gama Tudo certo A previsão é que segunda-feira Tudo esteja sacramentado aí E a gente ganha um camisa nove aí De peso Certo? Agora Informação que a gente trouxe aqui também Que as pessoas Debocharam muito da gente Porque a gente não é jornalista E a gente coloca aqui Saiu hoje Isso é verdade Prevalecendo Certo? Quando o jornalista fala Aí as pessoas acreditam Aí a gente coloca aqui para vocês A gente tinha dito aqui Do interesse do Vasco da Gama Pelo Gilberto Gilberto que atuou Aqui no Vasco da Gama Que esteve na última campanha Que levou o Vasco A Libertadores E o Benfica bateu o martelo aí Tá? Existem três propostas concretas aí Pelo Gilberto Que é do Vasco Grêmio Atlético Mineiro Tá? O Benfica pediu Quatro milhões de euros Para liberar este atleta aí Bom pessoal O que que vocês acham aí Das notícias aí? O Vasco está pegando o cara Está pegando o corpo aí Certo? É isso que a gente quer Jogadores que venham Para poder fazer a diferença No clube de regatas Vasco da Gama Obrigado pela sua atenção Vasco neles E a verdade Ela sempre 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 Prevalecerá Obrigado a você Que acredita e confia No nosso trabalho Valeu